Bota esse corno pra dormir Não dê cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Apertava a sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim E agora bebe até não ficar de pé E o povo anda comentando Que ele apanhava de pano de café Bota esse corno pra dormir Não dê cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Apertava a pessoa do calçadão Não dê cachaça mais pra mim É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Bota esse corno pra dormir Não dê cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Tem gente que não gosta lá do brega É no brega que está solidão No brega entra preto e entra branco No brega entra pobre barão Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração No brega só entra apaixonado Querendo alguém pra lhe tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metido a cidadão Então eu perguntei para o amigo Se estás aqui quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Tem gente que não gosta lá do brega É no brega que está solidão No brega entra preto e entra branco No brega entra pobre barão Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração? No brega só entra apaixonado Querendo alguém pra lhe tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metido a cidadão Então eu perguntei para o amigo Se estás aqui quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Diga o seu endereço que eu vou deixar Eu entrego agora e não vou cobrar Pizza pequena, média ou grande Do tamanho que você desejar A mulher quando gosta de pizza É bom você desconfiar Ou ela tem um bom apetite Ou ela tá querendo lhe chifrar O amor é lindo e a gente gosta E é gostoso se amar Mas quando sua mulher quiser uma pizza Vá você mesmo pegar Olha o entregador de pizza Ele pode lhe chifrar Se você se arrisca Na calabresa ou na mista De jejum eu vou ficar Olha o entregador de pizza Ele pode lhe chifrar Se você se arrisca Na calabresa ou na mista De jejum eu vou ficar Ah meu amigo Se você chega em casa E a sua mulher estiver comendo pizza Oh tô grande A mulher quando gosta de pizza É bom você desconfiar Ou ela tem um bom apetite Ou ela tá querendo lhe chifrar O amor é lindo E a gente gosta E é gostoso se amar Mas quando sua mulher quiser uma pizza Vá você mesmo pegar Olha o entregador de pizza Ele pode lhe chifrar Se você se arrisca Na calabresa ou na mista De jejum eu vou ficar Olha o entregador de pizza Ele pode lhe chifrar Se você se arrisca Na calabresa ou na mista De jejum eu vou ficar Olha o entregador de pizza Ele pode lhe chifrar Se você se arrisca Se você se arrisca Na calabresa ou na mista De jejum eu vou ficar Olha o entregador de pizza Ele pode lhe chifrar Se você se arrisca Na calabresa ou na mista De jejum eu vou ficar Olha o entregador de pizza Ele pode lhe chifrar Se você se arrisca Na calabresa ou na mista Eu estava na janela Quando ela passou Nem sequer olhou pra mim Se esquecendo assim Que eu fui seu sincero amor Saudade nem avisou Bateu no peito e ficou E pra sair não tem jeito Saudade nem avisou Bateu no peito e ficou E pra sair não tem jeito não Já me deitei no seu colo Onde dormi e sonhei Hoje fico enciumado Vendo outro abraçado Com a mulher que eu tanto amei Já me deitei no seu colo Já me deitei no seu colo Onde dormi e sonhei Hoje fico enciumado Vendo outro abraçado Com a mulher que eu tanto amei Eu estava na janela Quando ela passou Nem sequer olhou pra mim Se esquecendo assim Que eu fui seu sincero amor Saudade nem avisou Bateu no peito e ficou E pra sair não tem jeito Saudade nem avisou Bateu no peito e ficou E pra sair não tem jeito não Já me deitei no seu colo Onde dormi e sonhei Hoje fico enciumado Vendo outro abraçado Com a mulher que eu tanto amei Já me deitei no seu colo Onde dormi e sonhei Hoje fico enciumado Vendo outro abraçado Vendo outro abraçado com a mulher que eu tanto amei Já me deitei no seu colo Já me deitei no seu colo Onde dormi e sonhei Hoje fico enciumado Vendo outro abraçado Com a mulher que eu tanto amei Já me deitei no seu colo Já me deitei no seu colo Onde dormi e sonhei Hoje fico enciumado Vendo outro abraçado Com a mulher que eu tanto amei Já me deitei no seu colo Hoje eu passei na praça Sem querer fiquei sem graça Ao lembrar o que passou No tempo em que a gente Vivia muito feliz Feito abelha na flor Mas a distância ingrata Agora só me maltrata Longe desse amor Mas a distância ingrata Agora só me maltrata Longe desse amor Hoje eu pude recordar Aquele mesmo lugar Onde o nosso amor nasceu Foi também naquela praça Que você brigou comigo E me disse adeus Você erra para mim Tudo que eu sonhava ter Mas meu sonho foi cortado Me desculpe, eu vou dizer Já não passo pra você De um maior abandonado Amor Me desculpe, eu vou dizer Já não passo pra você De um maior abandonado Amor Hoje eu passei na praça Sem querer fiquei sem graça Ao lembrar o que passou No tempo em que a gente Vivia muito feliz Feito abelha na flor Mas a distância ingrata Agora só me maltrata Longe desse amor Mas a distância ingrata Agora só me maltrata Longe desse amor Hoje eu pude recordar Aquele mesmo lugar Onde o nosso amor nasceu Foi também naquela praça Que você brigou comigo E me disse adeus Você erra para mim Tudo que eu sonhava ter Mas meu sonho foi cortado Me desculpe, eu vou dizer Já não passo pra você De um maior abandonado Me desculpe, eu vou dizer Já não passo pra você De um maior abandonado Amor Me desculpe, eu vou dizer Já não passo pra você De um maior abandonado Amor Me desculpe, eu vou dizer Já não passo pra você De um maior abandonado Amor Amor Me desculpe, eu vou dizer Já não passo pra você De um maior abandonado Ontem eu vi uma foto sua Toda nua numa capa pornô Eu confesso Eu confesso, o ciúme bateu Juro que doeu Feri o seu pudor Porém sei que vivi em outra era E que o homem de Java passou Quem me dera eu nunca ter visto Aquela revista com o camelô Sorridente Tão cheia de pouso Você soube a mim provocar Por dinheiro ou maldade sua Você pousou nua pra me humilhar Sem saber que um peito doente Deixa a gente sem saber quem é E se esquece que também é Gente metade serpente Metade mulher Já não tenho esperança De um dia ter o seu amor Vendo aquela revista Comprada pelo camelô Já não tenho esperança De um dia ter o seu amor Vendo aquela revista Comprada pelo camelô Sorridente Tão cheia de pouso Você soube a mim provocar Por dinheiro ou maldade sua Por dinheiro ou maldade sua Você pousou nua pra me humilhar Sem saber que um peito doente Deixa a gente sem saber quem é E se esquece que também é gente Metade serpente Metade mulher E se esquece que também é gente Já não tenho esperança De um dia ter o seu amor Vendo aquela revista Comprada pelo camelô Já não tenho esperança De um dia ter o seu amor Vendo aquela revista Comprada pelo camelô Já não tenho esperança De um dia ter o seu amor Vendo aquela revista Comprada pelo camelô Já não tenho esperança De um dia ter o seu amor Vendo aquela revista Comprada pelo camelô Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou comprar um carro E uma casa nova Pra essa mulher Estou cheio da grana Ela é muito apaixonada E ela me quer Ela me quer Tem gente me xingando Dizendo que eu sou filho De uma égua Só porque agora Eu me decidi A morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou comprar um carro E uma casa nova Pra essa mulher Estou cheio da grana Muito apaixonado E ela me quer Tem gente me xingando Dizendo que eu sou filho De uma égua Só porque agora Eu me decidi A morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Ela não vai acreditar Mas por causa dela Eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar Mas por causa dela eu vou morar no brega Eu vou morar no brega Ela não vai acreditar, mas por causa dela eu vou morar no brega Canto esse brega rasgado só pra me vingar de alguém que eu amei Que me botou tanta ponta e eu não sabia, mas agora eu sei Meu vizinho do lado, um aposentado com cara de gay Mas eu pra me vingar com a mulher dele também eu transei Ei, você meu amigo que está sorrindo do que eu passei Cuidado com sua cabeça, pois amanhã será sua vez Você passa a noite fora, quem é que garante que o Ricardão Não come a sua comida e dorme tranquilo no seu colchão Ela não me respeitou E tome gaia, foi embora e quer voltar E tome gaia, mas eu não vou aceitar E tome gaia, nesta casa seu retorno Não quero viver outra vez uma vida de porno Aguenta colchão velho Ei, você meu amigo que está sorrindo do que eu passei Cuidado com sua cabeça, pois amanhã será sua vez Você passa a noite fora, quem é que garante que o Ricardão Não come a sua comida e dorme tranquilo no seu colchão Ela não me respeitou E tome gaia, foi embora e quer voltar E tome gaia, mas eu não vou aceitar E tome gaia, nesta casa seu retorno Não quero viver outra vez uma vida de porno E tome gaia, foi embora e quer voltar E tome gaia, mas eu não vou aceitar E tome gaia, nesta casa seu retorno Não quero viver outra vez uma vida de porno E tome gaia, e tome gaia, e tome gaia E tome gaia, e tome gaia, foi embora e quer voltar E tome gaia, mas eu não vou aceitar E tome gaia, nesta casa seu retorno Não quero viver outra vez uma vida de porno Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa Comprei uma casa tão bonita, meu amor Fiz de tudo pra lhe agradar Lhe dei um caminhão de amor Dei até meu coração pra você morar Mais de tudo, meu amor, você se queixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa, não deixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Eu chego tão cansado do trabalho O carinho que recebo é a sua ingratidão Você briga comigo até na cama Nem sequer diz que me ama pra ganhar meu coração Quando eu vou lhe dar amor, você se fecha Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa Eu chego tão cansado do trabalho O carinho que recebo é a sua ingratidão Você briga comigo até na cama Nem sequer diz que me ama pra ganhar meu coração Quando eu vou lhe dar amor, você se fecha Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa, eu quero ser feliz mas você não deixa Não deixa, não deixa, não deixa, eu quero ser feliz mas você não deixa Não deixa, não deixa, não deixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa, não deixa Eu quero ser feliz, mas você não deixa Não deixa, não deixa, não deixa Eu quero ser feliz A lei de ano e fez o que bem quis com aquele pobre garimpeiro A lua se escondeu com seu brilho cor de prata E eu nesta canção quero lhe pedir amor Que não me deixe nem de brincadeira, não seja tão ingrata Eu vou ao garimpo também, mas irei regressar Eu sei que o ouro é difícil, mas eu vou tentar Eu vou ao garimpo também, mas irei regressar amor Não faça como a lei de ano e não pense em gastar Sonho de garimpeiro é ganhar muito dinheiro E andar de carro novo, gastando tudo com mulher Sonho de garimpeiro é ganhar muito dinheiro E andar de carro novo, gastando tudo com mulher A lei de ano e fez o que bem quis com aquele pobre garimpeiro A lua se escondeu com seu brilho cor de prata E eu nesta canção quero lhe pedir amor Que não me deixe nem de brincadeira, não seja tão ingrata Eu vou ao garimpo também, mas irei regressar Eu sei que o ouro é difícil, mas eu vou tentar Eu vou ao garimpo também, mas irei regressar amor Não faça como a lei de ano e não pense em gastar Sonho de garimpeiro é ganhar muito dinheiro E andar de carro novo, gastando tudo com mulher Sonho de garimpeiro é ganhar muito dinheiro E andar de carro novo, gastando tudo com mulher Sonho de garimpeiro é ganhar muito dinheiro E andar de carro novo, gastando tudo com mulher Sonho de garimpeiro é ganhar muito dinheiro Somente Deus é testemunha do que aconteceu comigo Me tornei um pecador, porque fui me apaixonar pela mulher do meu amigo Juro que não acreditei ao vê-la chegar pra mim Dizendo que estava apaixonada, confesso fui sem querer Querendo O comentário dos amigos me deixou tão chateado Sem ter muito o que falar, eu fui ter que me explicar Ao doutor delegado E o amigo chorava, 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 cheio do mé Do mé, do mé, chorava, dizendo Eu quero de volta a minha mulher E o amigo chorava, 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 cheio do mé Do mé, do mé, chorava, dizendo Eu quero de volta a minha mulher Juro que não acreditei ao vê-la chegar pra mim Dizendo que estava apaixonada, confesso fui sem querer Querendo O comentário dos amigos me deixou tão chateado Sem ter muito o que falar, eu fui ter que me explicar Ao doutor delegado E o amigo chorava, 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 cheio do mé Do mé, do mé, chorava, dizendo Eu quero de volta a minha mulher E o amigo chorava, 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 cheio do mé Do mé, do mé, chorava, dizendo Eu quero de volta a minha mulher E o amigo chorava, chorava, chorava Cheio do mé, do mé, do mé Chorava dizendo, eu quero te voltar Eu sei que na mesa desse bar O porre que eu tomar Não vai curar a minha dor Mas é assim que eu quero Tentar esquecer meu ex-amor Eu sei que vocês vão me condenar Se nessa mesa eu chorar Com saudade do meu bem Mas quem quiser pode falar Se eu me embriagar Não é da conta de ninguém Mas quem quiser pode falar Se eu me embriagar Não é da conta de ninguém Eu vou beber toda a cerveja da cidade Vou ficar no botiquim Pra matar esta saudade Eu vou beber toda a cerveja da cidade Vou ficar no botiquim Pra matar esta saudade Eu sei que na mesa desse bar O porre que eu tomar Não vai curar a minha dor Mas é assim que eu quero Tentar esquecer meu ex-amor Eu sei que vocês vão me condenar Se nessa mesa eu chorar Eu vou beber toda a cerveja da cidade Vou ficar no botiquim Pra matar esta saudade Eu vou beber toda a cerveja da cidade Vou ficar no botiquim Pra matar esta saudade Eu vou beber toda a cerveja da cidade Eu vou beber toda a cerveja da cidade Eu vou beber toda a cerveja da cidade Legenda Adriana Zanotto